A pegada é que é sucesso Meu celular tocou Eu fui atendendo o banheiro Me peço um bando de inteiro Uma mensagem de amor Depois pego meu dinheiro E passo o dinheiro no salão Paga dando meu dinheiro Ela pega o meu dinheiro Mas eu sou feio da vida Ela não mata, manda, mas só é sua bandida Ela gasta o meu dinheiro Mas eu sou feio da vida Ela não mata, manda, mas só é sua bandida Eu sou doido, burra-maria Eu sou doido, burra-maria Eu sou doido, burra-maria Eu sou doido, burra-maria Eita, porra-maria Bora pra aqui A marinha só tem carro, não é? A marinha só tem carro, não é? A marinha só tem carro, não é? Ninguém tem a barinha só tem Snapchat com ninguém A marinha só tem carro, não é? A marinha só tem a café, não é? Ninguém tem a barinha só tem Porque meu dinheiro não é? Eu sou doido, burra-maria Faz o rio do prara Isso é o rio